Parb H2O Design Studio será designer A água faz mudar a cor É água Desenhar na roupa é fácil E sem sujeira No vestido, como spray, desenho, estampa e carimbo Dá pra criar qualquer desenho Depois de seco, redesenha várias vezes Parb H2O Design Studio será designer Parb H2O Design Studio É só criar e desenhar